O dia meu pai chegou em casa dos idos de 63 E da porta ele gritou orgulhoso, agora chegou a nossa vez Eu vou ser o maior, eu comprei o Zinca Xabó O inverno veio e pediu, o meu namoro no jardim Mas a gente fugia de noite, uma fissura que não tinha fim Na garagem da vovó, tinha o banco do Zinca Xabó Fazendo Zinca Xabó Fazendo Zinca Xabó Fazendo Zinca Xabó Fazendo Zinca Xabó Meu pai comprou um carro, ele se chama Zinca Xabó No caminho da escola eu ia tão contente Não tinha nenhum carro que fosse na minha frente Nem gordinho e nem fó, o bom era o Zinca Xabó O presidente João Lula, um dia falou na TV Que a gente ia ter muita grana Pra ter o que me entender Eu vi o futuro melhor, eu no painel do meu Zinca Xabó Fazendo 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 Zinca Xabó Meu pai comprou um carro, ele se chama Zinca Xabó Pra já Mas tem que de repente Foi dado uma lerda Ninguém mais saia de casa As ruas ficaram desertas Eu me senti tão só Dentro do Zinca Xambor Tudo isso aconteceu Há mais de 30 anos Vieram os jifres e tanques Mudaram os nossos planos Eles fizeram o pior Acabaram com o Zinca Xambor Acabaram o rosto do Xambor Acabaram o rosto do Xambor Acabaram com o Zinca Xambor Acabaram com o Zinca Xambor Eles fizeram o pior Acabaram com o Zinca Xambor Acabaram com o Zinca Xambor Eles Acabaram com o Zinca Xambor Eles Acabaram com o Zinca Xambor Acabaram com o Zinca Xambor Eles fizeram o pior Acabaram com o Zinca Xambor Transcrição e Legendas Pedro Negri